Olá, está começando agora mais uma edição do Alesc em dia com os principais acontecimentos do parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário durante a terceira etapa do programa Alesc itinerante realizado em Criciúma, projeto que prevê a cobrança de multa por porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos em Santa Catarina. A regra valeria para espaço aberto ou fechado próximo a órgão, instituição ou construção pública, incluindo vias e parques. O texto estabelece o valor da multa em um salário mínimo. Em caso de reincidência no prazo de 12 meses, o valor seria dobrado. De acordo com a proposta, os recursos arrecadados seriam direcionados ao Fundo para a Melhoria da Segurança Pública do Estado. A matéria é de autoria do deputado Gessé Lopes. Um projeto que vem em hora extremamente importante para a gente mandar um recado para o STF que Santa Catarina não é a favor de drogas. E um projeto que vai ajudar as famílias que muitas vezes saem em um parque, na praia, ou na praça, ou na igreja, se deparam com pessoas usando drogas. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Pepe Colasso, que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias. Uma alteração feita pelo deputado Matheus Cadourinho, por exemplo, inclui o teste de glicemia capilar para diabéticos na relação de exames liberados. Segundo o autor, o objetivo do projeto é permitir que a população tenha acesso a exames de qualidade de forma mais próxima e acessível. A matéria agora aguarda a sanção do governador para se tornar a lei estadual. É um projeto que humaniza a saúde, dá oportunidade para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exame laboratorial, às vezes porque não tem até laboratório na sua própria cidade, no interior do estado, e que agora as farmácias vão poder prestar esse serviço. O plenário da Assembleia Legislativa também aprovou um projeto de lei que reserva 30% do total das vagas de estágios nos poderes do Estado para estudantes de escola pública. De acordo com a justificativa do projeto, o texto visa oportunizar que estes jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. A iniciativa também tem como foco garantir um aumento na renda das famílias. A proposta necessita agora da sanção do governador para se tornar lei estadual. A matéria é de autoria do deputado Rodrigo Minuto. A iniciativa é demonstrar a importância dos jovens no mercado de trabalho como um desenvolvimento de um vetor econômico e social, principalmente aqueles jovens mais pobres que precisam ser incluídos e não têm oportunidade. Os parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que cria as emendas impositivas de bancadas regionais. A prioridade da PEC é garantir a reserva de 25% dos recursos da Assembleia Legislativa que forem devolvidos futuramente para o Poder Executivo para que sejam direcionados ao pagamento destas emendas. Na prática, o texto permite que os recursos economizados pelo Parlamento possam retornar para as regiões catarinenses por meio de investimentos em obras e melhorias. Santa Catarina poderá ter um cadastro de pedófilos e de agressores sexuais, já que um projeto de lei aprovado pelos deputados membros da Comissão de Segurança Pública tem este objetivo. De acordo com a proposta, indivíduos condenados pelos crimes de pedofilia e agressão sexual entrarão para a base de dados que vai ser coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. O cadastro vai conter informações pessoais, idade e características físicas, além do último lugar em que residiu e breve resumo dos fatos. Cidadãos comuns poderão ter acesso apenas aos nomes e fotos dos condenados. A proposta de autoria do deputado Carlos Humberto foi relatada no colegiado pelo deputado Gessé Lopes. Outro projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública pretende garantir que armas de fogo, munições e equipamentos apreendidos em operações pelas polícias civil e militar possam ser reutilizadas pelas forças da Segurança Pública. De acordo com o texto, as polícias têm um prazo de até 10 dias após elaboração de laudo pericial para requerer a doação dos artefatos. Segundo a justificativa do autor do projeto, o deputado delegado Egídio, a intenção é garantir maior economia aos cofres públicos. A matéria foi relatada no colegiado pelo presidente e deputado Gessé Lopes. Gestantes que se encontrem sob a tutela do Estado poderão ter acesso a atendimento ginecológico em Santa Catarina. É isso que pretende um projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Na prática, as mulheres em privação de liberdade terão a possibilidade de realizar exames pré-natal, além de receber cuidados no parto e pós-parto. O projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto e teve como relatora a deputada Luciene Carminati. O bebê não tem culpa disso. O bebê não pode sofrer a pena que a mãe sofreu. Então, como qualquer cidadão catarinense, esses bebês também têm direito à saúde. E, no entanto, os presídios não têm essa estrutura adequada. O presidente da FESPORTE, a Fundação Catarinense de Esporte, Freiberg do Nascimento, esteve na reunião da Comissão de Esportes para apresentar os resultados da instituição e as perspectivas para o ano de 2025. Ele indicou que o calendário deve ser mais enxuto e o ano mais otimizado. Um dos temas levantados pelos deputados membros do colegiado foi a falta de árbitros a Parajasque, debatido em audiência pública pela LESC, no último mês. De acordo com o presidente da FESPORTE, a questão será solucionada por meio da contratação de funcionários temporários. Temos algumas resistências entre o FESPORTE e as federações na questão da arbitragem, alguma dificuldade da FESPORTE na contratação de árbitros. E, realmente, a gente pediu para o presidente vir aqui apresentar isso para a gente, colocar a nossa comissão à disposição para a gente fazer esse link com as federações e resolvermos a questão. Porque se isso tiver algum erro de contratação de árbitros ou qualquer situação do calendário do FESPORTE, o maior prejudicado será a criança e o adolescente que está lá treinando o ano inteiro para competir. A ACI, a Associação Catarinense de Imprensa, lançou no plenarinho da Assembleia Legislativa a quarta edição do Prêmio ACI, o SESC de Jornalismo, que conta com a parceria da Organização das Cooperativas do Estado. O evento foi realizado na noite desta segunda-feira. As inscrições para o Prêmio ACI, o SESC, já estão abertas e vão até o dia 31 de outubro. A entrega da premiação deverá ser em fevereiro. No total, são sete categorias. É um prêmio que valoriza, quer valorizar a imprensa de Santa Catarina, o jornalismo que é feito aqui, a reportagem principalmente, os repórteres que estão na linha de frente da notícia. Então, é um prêmio que já está consolidado. A gente tem um recorde de inscrições todo ano. Então, assim, é um prêmio muito importante, que tem sete categorias, todas as categorias tradicionais, mais a categoria de web e jornalismo, que a gente trouxe no ano passado já. E ele paga mais de 90 mil reais em dinheiro para os profissionais. Então, é um prêmio bem importante. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto